Brasil tem média móvel de 765 mortes diárias por covid. País contabiliza 574.574 óbitos e 20.567.922 casos de coronavírus, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa com dados das Secretarias de Saúde. Média móvel tem tendência de queda após 11 dias em estabilidade. O Brasil registrou 331 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando neste domingo 22,574.574 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias ficou em 765, a menor desde o dia 7 de janeiro deste ano. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 16% e aponta tendência de queda. É o primeiro dia de queda após 11 dias seguidos de estabilidade. Os números estão no novo levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas deste domingo. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Veja a sequência da última semana na média móvel. Em 31 de julho, o Brasil voltou a registrar média móvel de mortes abaixo de 1 mil, após um período de 191 dias seguidos com valores superiores. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média móvel acima de 2 mil. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril. Somente o Rio de Janeiro apresenta tendência de alta nas mortes. A maioria dos estados, 16 deles, apresenta tendência de queda. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 20.567.922 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus, com 14.178 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 29.490 diagnósticos por dia, uma variação de menos 8% em relação aos casos registrados na média há duas semanas, o que indica estabilidade. Em seu pior momento, a curva da média móvel chegou à marca de 77.295 novos casos diários, no dia 23 de junho deste ano. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos sete dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada duas semanas atrás, entenda os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia. Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados, para facilitar a apresentação dos dados. Mais de 122 milhões de pessoas receberam a primeira dose e mais de 55 milhões tomaram as doses necessárias e estão imunizadas, segundo dados divulgados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa às 20 horas deste domingo, 22. Na primeira dose, foram vacinadas 122 milhões 830 mil 226, o que corresponde a 58,01% da população. Entre os imunizados, estão 55 milhões 68 mil 521 pessoas, o que corresponde a 26,01% da população. Somando a primeira, a segunda e a dose única, são 177 milhões 898 mil 747 doses aplicadas. Sul. Sudeste. Centro-Oeste. Norte. Nordeste. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, o Globo, Extra, o Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e Uol, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal, saiba mais. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.